Caralho, você me travou aqui, cara Tá de zóia aqui, né Ah tá, tô falando mutado É... Eu, eu vou terminar Quer dizer, eu morri quatro vezes até agora Eu vou, eu vou terminar Isso aqui, Fer Essa barbaridade Eu não morro mais, viu Só daqui um ano E olha lá Ah, eu tô nessa também, viu Eu tô tomando o maior cuidado do mundo E outra Digo mais Digo mais Dá um pilantra Por quê? O que é? Ô, eu preciso de um... De uma chave de fenda, você tem aí? Tem uma aqui, mas você precisa Dela, nitidamente dela? É Vamos passar ali na loja de material de construção A gente vai pegar uma por cento Você terminou de ler não, cara? Quer dizer, você leu mais rápido que eu? Como assim? Você começou depois É, eu fui mijar, mas não tá valendo, cara Aqui tá cento e seis Você já terminou de ler? Ah, não Tá cento e quarenta e cento e cinquenta É, eu mosquei, mano Mas já era pra ter terminado de ler já Eu tô aqui em cima É que eu tô dando uma bisoiada aqui na frente, né? Pra ver se vem Nossa, enquanto ele termina de ler Eu vou pegar um negócio Tenho visão do olho do gato Miau Tchau 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 E aí Cara, eu não tô entendendo até agora qual que é o seu objetivo inicial aqui Então, eu quero fazer um muro Certo, mas ó, você quer primeiro construir o muro Você quer primeiro ir atrás de alguma coisa Você quer primeiro pegar livros Você quer primeiro... Você quer primeiro? Quer primeiro construir os muros? Acho que em algum dia... Não sei, o que você acha melhor? Construir muro ou pegar girador? Não sei também Eu acho que é a Wooden O que você acha? Escolhe aí, a gente faz o que você achar melhor Ó, vamos então É porque... Vamos lá, você quer puxar um muro Da pontinha ali do... Da... Como que é o nome daquela porra lá? Onde tá os telefonezinhos ali? Manja? Tá o orelhão ali na frente da... Como é que fala? Não é mercearia o nome do negócio? O que que... Como é que é o nome da lojinha que fica no posto de gasolina? É... Ah... Lojinha de conveniência? É... Puxar, tipo... Da conveniência... É como se a gente fosse estender a conveniência pra baixo Só isso, entendeu? Hum... Até o posto ali Então, aí até o posto, certo? É... Então tá bom Então tá bom A gente... A gente pode usar... A... Aquele... Aquele muro de madeira já pronto O que você acha? Sei, lá do cantão, né? Isso, porque aquela lá é indestrutível Aí, tipo... A gente já vai ter um lado que é indestrutível, praticamente É indestrutível aquele bagulho lá? É... Não quebra aquela porra Os zumbis nem batem lá Ali é bom, hein? Mas tem como fazer teto? Não tem, né? Tem, tem Você faz a escada e depois faz um teto Uh... Aí... Aí... Porra, dá pra não fazer um galpão, né, mano? Vai dar um trabalho do caralho Terminei, Gillette, terminei Falta... 223 224 225 Bebeu alguma coisa? Eu tenho bebida? Não É, agora morreu Perdeu já há um tempo, já, né? Olha a Luísa Que tem 3 zumbis Ah, tem 4 zumbis ali fora Eu tenho olho ligado, Marcos Tá, tá suave Deixa eu ver quanto que tá o multiplicador O multiplicador tá em 4 já, velho Ele acaba em 5, o multiplicador? Vou terminar de ler Não sei lá, deixa eu ver 5 É, sei lá 4 pontos Caraca, olha Tá tudo branquinho Deram o tiro aí, é? Pera aí Minhas gatas derrubaram alguma coisa aqui, Marcos Um minuto Já tem 4 zumbis lá fora, é isso? Tá maluco? O papito Tá maluco Enquanto isso Vou pegar meu rango aqui Ai, tá quente Tá ligado? Fica ninguém de ferro Mas você ainda vai ser a minha vida Você é louco? Minhas gatas derrubaram tudo aqui Vou até falar aqui no grupo do condomínio Desculpa aqui Eu não ia pedir não Ah, Marcos Melhor porque depois eles interfonam aqui Entendeu? E aí, meu? Tá fazendo muito barulho aí, meu? Porra, meu? Porra, meu Nossa, meu Nossa Ai, cadê? Filtro Pronto Ah, aqui eu já li já, Marcos Aqui eu tô na gude já Tem água Tem água aqui? Não Beber também E comer Mas tem uma lanchonete aqui perto Puta, aí se abriu Tem uma lanchonete aqui na frente, na verdade Tem um guardinha ali, ó Isso, é melhor a gente matar a primeira aqui, Marcos Quê? É, matar os bichos aqui primeiro É Tá, porra, mano Nossa Nossa Ó, quando o boneco tá com fome Peguei um boudre aqui Ele bate um pouco devagar já, velho Onde que é a lanchonete? Aqui? O quê? É aqui? Não sei não Ela é por aqui, velho Ai O papai chegou O papai chegou O papai chegou O papai chegou Aqui embaixo, Marcos Aqui embaixo Ah, não, aqui é a loja de brinquedos Acho que nada de baixo Valeu, Hazel Tamo junto Coelhos e bananas Aqui é um O quê? Ó, farmácia, Marcos Tem uma farmácia aqui, cara O quê? Ah, onde? Ah, acho que é essa aí que o João falou uma vez Não foi? Pô, mas sabe o que é o foda? Nos Estados Unidos A farmácia, ela tem tudo, entendeu? Ah Tem pão Farmácia é tipo um supermercado Lá nos Estados Unidos Então A gente Vai ter remédio Mas não vai ter tanto remédio assim A gente é novo E não é ao mesmo tempo Tá ligado? Tipo assim A gente Joga um tempinho Mas É principiante ainda Bom Vamos abrir a farmácia É principiante É iniciante ainda É muito zumbi, cara Deixa eu ver como é que tá Minha picareta Picareta é boa Picareta é good Dura muito Joga uma cota Mas tipo Full, full Saber o que é Tipo 100% as coisas Tá bem Tá bem legal no jogo Porra Eu achava que era loja de Loja de brinquedo Esse caralho aqui Pô, calmantes Calmantes é bom pegar, né? É, eu peguei Eu peguei de um zumbi aqui O helicóptero já passou? Não, ainda não A outra vez que ele passou Foi a bala, viu? Nossa Chateação esse helicóptero Do caralho Tá, porra mesmo Ô, Frio Mercadinho aqui em cima Nossa, quase Quase fui Jeff aqui Caralho Não, minto O que que é isso aqui? É uma lanchonete Mas não tem nenhuma comida Nas mesas Tá, cheio de zumbi Dentro Tá louco Eu acho que isso aí É um escritório, Marcos Porra, escritório Eu nunca Eu acho que isso aqui é um escritório Tá louco Todo Todo cara Que aparece aqui na live Pergunta Se O helicóptero já passou Não Eu quero uma chave de fenda Chave de fenda, velho Ei, fala dele, porra Pronto Só isso que eu queria Pra sobreviver Agora eu tô Muito bem Você queria que eu usasse a foice, né, Frio? Ô, Frio Você queria que eu usasse a foice, né? É Deixa eu ver se ela é boa Que não, viu Muito lenta Não, ela é rápida Mas, tipo, precisa de dar uns golpes aí Tipo, não é forte Mas ela tem mó dano, velho Pelo que eu vi Sério? Dá uma olhada aí Será que tem katana, Frio, no jogo? Com certeza, Marcos Esse jogo aqui deve ter até lança-foguete, velho Essa posta fora Ó, entrei na farmácia, Marcos Reprigerante Beber tudo Falei pra você que tinha tudo aqui, velho Falei pra você Só não tem comida Opa, tem sim Ó o chocolatinho aqui Sempre em movimento Sempre em movimento Ô, vamos lutear a farmácia, então, Marcos Pra quê? Pegar os remédios, não é bom, não? Não, eu vou levar umas bandagens Uns bandejas Mas ele definiu um objetivo, cara E focar nele Pra terminar ele antes do bagulho acabar Não, pega um Pega uns bagulho na farmácia aí Pra você não Tipo Se você for arranhado, entendeu? Pega as vitaminas Pra você fazer exercício E se curar rápido também, entendeu? Que exercício da fadiga Ó, deixei bastante coisa pra você pegar Ah, não, vou pegar tudo aqui Depois eu repartir Você falou que queria fazer o muro primeiro, né? É Marcos, vou levar um refrigerante aqui, ó Salgadinho Vou colocar tudo lá no... Tudo no porta-mala do carro A gente achava de um carro aqui Achou? Ih, mas não sei qual carro que é Só achei a chave Porra, certeza aqui Nossa, que da hora aqui, Marcos Máscara médica Luva de cirurgia Caralho, dá pra fazer cirurgia no jogo? Mentira, velho Ah, eu sei que tem aquele... Agulha de sutura Tá ligado? Então, aqui tem essas agulhas de sutura E Marcos, aqui também tem um bagulho aqui, ó Tem uma porta aqui Só que eu preciso de um martelo pra desmontar a porta E o que será que tem dentro desse bagulho aqui, velho? Eu tenho Você tem? Então vem desmontar aqui Eu dou te dou a chave de fenda Você tem a chave de fenda? Peguei Vem cá, então É na farmácia No fundo da farmácia Tá Calma aí A farmácia é aonde? Eu vou ficar na frente aí Você desce a biblioteca? Desce Uma chacina de zumbis aí Você tem chave de fenda? Tenho Então vai lá abrir O que é que eu tô subindo no carro Só descer No próximo quarteirão Vai tá Farmácia com PH Eu vi Mas se eu transferir tudo Eu vou me foder Marcos, como é que eu seleciono As paradas aqui do Selecionar mais itens de uma vez Sem arrastar tudo Selecionar mais itens de uma vez Tem que segurar shift É, você segura shift Acabei de descobrir Segura shift E vai apertando os itens Que você quer selecionar Não, aí é control Aqui é shift Não, é tipo assim Se você quer pegar De um item 1 Até o item 10 É shift Mas se você quer pegar o item 1 O item 5 O item 7 Aí você segura o control Vê aí Entendeu? Ah, não sabia dessa não É, é do Fora PC Isso aí, cara Ah, o PC é assim? É, você faz isso No, tipo Vai É Pegar um arquivo Do Do USB Sei lá Você Segura o control No arquivo que você quer E pronto Aí você vai mover Só o que você quer Um jogo feito na informática, né? Não sabia disso, cara Não sabia Ó É Nossa, quanta coisa Pinça, bisturi e tal É, dá pra fazer cirurgia assim Ponta de ar Porta agulha de satura Tesoura Nossa Mas eu não vou levar nada disso aqui não, tá? Pô, se você ler uns livros de médica Eu acho que você pode curar meu corte rapidinho, né? Com os instrumentos certos Pegar só lenço esterilizado Desinfetante Vai até dar gosto de ser cortado no jogo Vem cá, médico Vem aqui Venha me salvar É Só isso Não tem muita coisa aqui de interessante não Ai, caralho Que isso Nada muito interessante Então vamos lá Vamos lá onde? Pegar Mais material Eu tava lá agora Você vai pegar o que? Que material lá? Tem que pegar martelo É que eu só fui lá pra pegar a chave de fenda Ah, eu vou lá pra pegar a martelo Que tá precisando Tem que o carro tá meio cheio de itens O carro tá cheio de coisa Será que eu errei a rua? Que rua aqui é, Marcos? É a de cima Ó, Marcos Cheguei uma roupa aqui pra você Aqui, ó Olha, cara Aqui é um chapéu de cozinheiro Você não gosta, não? Opa, eu quero Pega pra mim Tô aqui Chapéu chefe Chapéu chefe Eu tô aqui na coisa Vou fazer a limpa aqui Sem subir na pé Tem zumbi vindo aí, viu? Seguindo o som do carro Tá o chapéu de chefe aqui, ó Ah, mas eu vou usar muito, viu? Morre, filha da mãe O boneco já deixou de ser calvo Por causa do sangue, já Tá no sangue Aqui do lado é o que? Esse Slim Tex Ah, é tipo um mini escritório É isso, né? Adoro isso, né? Nada de interessante É... Mas quem você quer pegar mais aqui, Fur? A gente tem... Eu tenho que levar... Eu preciso pegar aqui Um martelo, Marcos Aqui, ó Ó, martelo de mão Esse aqui é importante, cara Vou pegar as ferramentas Ó, pá Vou pegar uma pá Também Nunca se sabe, né? Um rastelo Uma vassura Caixa de prego Pra você fazer seu taco de beisebol Aqui, né? Então, eu vou fazer isso agora Cadê? Barra de metal E placa de metal É bom também, não é? Ah, isso é mais pra frente, só Pode deixar aí A gente volta pra buscar O que eu falei? A gente não precisa fazer muita coisa agora Ó, mas o martelo Eu não achei ainda, não Só achei o martelo O martelo de bolinha, não Tem um martelo de bola aqui Tem? Será que esse funciona? Sim, esse funciona Tábuas Tem tábuas aqui também Tábuas Tábuas importantes Pega O que importa, cara? Cadê, velho? Tá aqui, ó Nessa prateleira aqui, ó Aqui, ó Esse é o bravo É esse aí Vamos que meu boneco Que tá carregando 30 quilos aqui Ele vai morrer Vou passar a tábua E passar a pau Passar o laço dela Vassura Tô entrando no carro já Pera aí O que você vai bugar? O que você vai bugar? Vai devagar, cara Vai devagar Ah Tem como deixar o carro andando sozinho, ó Ah, legal Sabia? Não Você aperta o shift e o W Aí, ó lá Tem velocidade de 5, 10 Vou colocar no 15 Pra dirigir sozinho Aí você só fica no AD, entendeu? Pô, assim dá pra ir, Marcos Assim dá pra ir de boa Ó, vou aumentar Mais uma bitadinha aqui Ih, peraí Ih, desligou O cara morreu Saiu a chave do carro ali Marcos do céu Tá chegando os bichos Foi, foi, foi Nossa, que filme de terror Que passou na minha cabeça aqui 20 tá bom? 20 tá bom? Tá bom Tá 77 de pin aqui Mas não tá aumentando não Assim tá bom Assim tá bom Tá, vou de 20 então Aí daí Tá good Aí tá good Não vai bugar Tá ótimo Eu passei várias coisas aqui Pros assentos traseiros Do carro Pode ver que o posto aí, ó Tá de boa Tá de boa, Marcos Tá vendo aqui, Marcos Como é que vai fazer o negócio aqui, ó Vai puxar o muro dos telefonezinhos pra baixo Porra, mas e os vidros aqui do lado? Ah, a gente vai barricar aqui também Depois faz um reforço aqui, sei lá Ó, já tem um contorno pronto aqui, Ferro Vem ver Tá vendo essa parte branca aqui? Essa aqui Essa parte branca Separada da verde Então a gente faz até O muro ali, ó É, até o muro de madeira aqui Marcos Você tem noção do trampo que vai dar pra fazer? Não é fácil, mas vai dar um trampo, hein? Vai dar, meu Por isso que eu falei que a gente tinha que começar logo Que você tava lá no No bem bom lá Catando coisinha Eu falei, vamos começar essa porra logo Então vamos, vamos Vai cortando as madeiras lá já então Calma aí Deixa Subir aqui na É, mata aqui e já vai empilhando os corpos ali já Por aqui Deixa eu deixar as coisas aqui, ó Frigideira Caixa de prego Livro Prego Marcos, pra construir muro É o seguinte Pra construir muro Precisa de pano Então Depois você vem na pilha dos zumbis aqui, ó E rasga todo É Deixa que eu construo Ah, então eu só corto Eu só corto, firmeza? É, vai cortando e arrastando as madeiras Quando der São quantas madeiras que precisa? Pra cada muro É quatro madeiras pra cada muro Beleza Vou cortar as de aqui de cima já Vai cortando É que tem um zumbi aqui Agora vai ficar legal o jogo Ah, dois construindo eu acho que vai rapidinho O Jota aquele dia lá, ele ajudou, mas não ajudou, entendeu? Ele só cortou e deixou Quase derrubou minha linguiça Nossa, eu quebrei o vidro sem querer Não sei o nicho a outra lanchonete aqui que ela já tem muita comida ah eu me cortei eu fui pegar o caco de vidro e acabei me cortando só o caco de vidro e acabei tem um band-aid, tem pano ser realizado de band-aid no carro, né? no carro ele upa a carpentaria? essas porra? não, né? quebra a árvore? acho que não eu acho que upa, Marcos upa não, tá, 83 mil aqui, mocota ah, que badara, mas vamos lá, né? Marcos, como eu me arranhei aqui no vidro, eu só vou me lavar aqui, tá? e eu já vou vou me lavar aqui, lavar as roupas pra não ser infectado beleza, eu espero você, lindo pra zumbi eu não morro, mas pra caco de vidro eu morro é isso vou fechar a porta do banheiro aqui pra me lavar lavar você mesmo ó, sabão insuficiente, será que tem um sabãozinho aí? pra ir mais rápida? hum geralmente é em casa que tem é, né? hum água sanitária não serve, não? porra, acho que não, né? vai lavar o corpo desinfetante, filho? ué já sai pela a carne viva, né? parível é rapidinho, aqui pra lavar aqui você mesmo é rapidinho ensanguentado, 19 sujo, 6 nossa, ele vai até 100 a picareta ela tá muito ensanguentada muito, 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 muito sabe o que é uma good? hum do jogo, pelo menos é que tipo quando você usa o item é, como ferramenta não gasta, velho sério? é, tipo, você vai perceber que se você usar o martelo só pra disparar pra usar as coisas construir ele não vai gastar nada a partir do momento que você usa pra bater aí ele começa a gastar, entendeu? é, se bem que isso não faz sentido, né? é, eu tô usando aqui o machado a mó cota e ele tá 100% entendeu? as vezes tem, como é que fala, Marcos? é, faca de pão você corta pão foi refutado, acabou de gastar a família tem faca da sua avó aí, mano acabou de gastar eu acho que foi refutado, viu? acho que tirou um tiquinho ali do machado eu sei que minha picareta eu usei ela pra caramba e ela não foi nem metade ainda, velho ó, ainda bem que eu peguei cola de madeira aqui, ó dá pra reparar muito aqui já lavou tudo eu já lavei tudo já, Marcos eu sei que quando você tá trampando de de lenhador de carpinteiro, mano você fica suadaço, velho cansado também, viu? é esses rangos lá que você faz lá caia bem agora, né? é ou uma coisa ou outra, né? hum sabe o que a gente precisa pegar e colocar na nossa casa? na nossa casa, na nossa base aí uma cama verdade, mano vamos nessa missão aí de desmontar a cama depois não, tem um casinho aqui do lado por quê? porque eu acho que eu mano, eu tiro umas três árvores aqui e meu carinha já fica no vermelho lá no pulmão, velho ah sentei um pouquinho aqui acho que eu vou pegar dá uma olhada aqui no remover bandagem dá uma esterilizada nela e já tô indo desinfetar Marcos, quando você toma qualquer arranhãozinho no jogo qualquer coisinha é muito bom você parar tudo que você tá fazendo descansar comer entendeu? até você ficar 100% ó eita porra você foi na Amazônia? é caralho que porra é essa, velho? você viu aí? cadê você? eu tô na casa aí um pouquinho aqui pra baixo eu vim ah é então eu saí da casa porque o zumbi tava batendo na janela eita porra você me empurrou oxi, tipo é? empurrou, mano você viu como eu tô limpinho, Marcos? eu vi e esse chapéu de chefe aí, mano? ó eu vou tentar pegar essa cama aqui, velho tenta ali na de baixo tenta ali na de baixo pegar a cama de baixo se a gente deixar a cama ali, no meio já vai ser good, já na verdade deixa eu ver você tá desmontando a cama como você tá tentando pegar? é, eu tô desmontando peraí, pegar não é desmontar você tem que ir na mobília ali, ó chance de quebrar onde que tá a cama de baixo? onde que tá a cama de baixo? na casa, na casa casa de baixo, eu tô falando ó, Marcos mas a gente pode usar um aqui no sofá, nós dois ó, ele deu ele deu, fir cama de madeira nobre mais um de dois é, tem que achar mais tem que achar mais não, por isso que eu falei pro senhor é de baixo, porra a gente tem que achar uma cama de casal, Marcos pra nós dormir juntinho aqui, ó ah, esse aqui é de casal também deixa eu fechar aqui a porta aqui ó, Marcos, pega as cortinas pega as cortinas também remover cortinas pra quê? pra gente tampar lá a casa depois eu sei que esse sabe qual que é o meme desse pegar aí? ó, aqui deu certo o meme desse pegar aí, Marcos é que ele não uh, deu bom deu bom, deu bom ó, cama de casal moderna um, dois, três, quatro você tem a ó, tinha uma peça aí? tem, tem, tem tem quatro peças aqui cama de solteiro dois de dois você tem que ter dois de dois dois de dois entendeu? ó, aqui um de dois já dá pra montar você tem que pôr uma no chão entendeu? eu vou levar duas aqui ó pera, tem um de dois e dois de dois tem que pegar dois de dois? isso, isso, isso tanto faz é só pôr no chão lá e montar deixa no meio do, do bagulho ali mesmo cara, como é que você tá correndo? ué, no shift? mas você não pegou a cama não? não, você falou que tenha dois de dois aí? não, tem dois mas tem que ter dois de dois de dois senão não dá pra montar ele só monta metade da cama ok vou pôr aqui não vai dar alguns dá pra montar coloca aqui dentro aqui dentro aqui dentro mais perto das árvores se a gente montar ah, você quer é que eu quero ficar pra descansar aqui e voltar nas árvores entendeu? colocaram o objeto ó, não dá tá vendo? por quê? ó, tem que deixar no chão aqui dois de dois aí você vem com outro pedaço na mão aí você vem dois de dois? é, tenta montar aqui pra você ver ó, vem cá pra você ver ó, peraí vou lá buscar tá, eu vou eu vou ó, depois você vai você vai tentar você vai tentar fazer o negócio aí você vai ver que não vai dar certo pra você aprender tem um de um e um de um de dois e um de dois tem dois um de dois aqui é, tem que tem que ter tem que ter um de dois duas vezes ou dois de dois entendeu? vou ver se dá certo nossa, é vinte quilos tá, porra pode levar pode levar o boneco aguenta toma um dano, tá? não toma não como não, cara? olha a sua vida aí ah, mas ela não chega a machucar ela só não aguenta mais entendeu? não é que pode quebrar a coluna ó, seu boneco ainda tenta correr ó, tenta fora desse raio fora desse raio aí tenta, ó pega uma normal ali pra você ver mas como que faz pra montar? pega esse de dois de dois aí, ó pegou? ó, tenta não, você pegou um de dois, viado tá, mas colocar o objeto? é, tenta colocar o objeto longe disso aqui, ó tá verdinho ou tá vermelho? verde então, ó mas ó, vai sumir aqui, ó viu que sumiu aqui o negócio? aham se não tem esse negócio não dá pra colocar ela, entendeu? sim ó, pega esse aqui, ó pega esse aqui, Marcos porra, nenhuma mas tá bom não, pega esse aqui no chão aqui pra você entender agora que depois você vai montar armário porta você não vai você não vai conseguir porque você não vai entender cadê você arrombado? pegar pegar comida estou descansando tomar um refri tá cheio de hambúrguer aqui? eu vi, mano talvez não seja nessa vida ainda você é boa, hein? sou o jogador de CS gol hum ó, Marcos parede de troncos requer pano rasgado ou duas cordas ele morre tem vamos pegar aqui rasgar corda improvisada melhor fazer corda, né? corda é duas só oito lençóis ixi aqui não vai dar pra fazer ainda precisar empilhar mais tronco pegar dois aqui jogar fora essa latinha jogar no chão mesmo que mais é eu já vou ter que tirar a camisa aqui, cara tá na chuva, cara adianta nada vai simular de qualquer jeito corda corda de lençol ah, corda de lençol não dá, Marcos tem que ser corda a corda mesmo caralho, viu? faz com um pano mesmo é, fazer com pano não dá pra rasgar a corda de lençol vou rasgar as roupas tudo eu tô pesado, cara corda de lençol aparentemente é pesada mandou um áudio só mais se preocupa com você, né Marcos pronto, tô suave bora próximo olha o tanto de madeira aí que você tem, cara pra trabalhar vai rapidinho, cara já tô cortando é, desmatando tudo aqui parece que tinha um monte de árvore aqui perto rasga e rasga daqui a pouco eu vou lá naquela pilha de corpos eu vou rasgar tudo de roupa para vai parar bom é que tá pertinho mas o negócio, Marcos é você fazer isso aqui, ó você corta a madeira tem zumbina aí, viu? tá, tá acabou de virar a esquina aí você pega a madeira e vai, tipo, colocando elas juntinho uma do lado da outra esse jogo é assim você tem que fazer, tipo, um aquele bagulho de é mise en place sei lá o nome aquela porra que o que os caras do do Masterchef tem que fazer manja? não que bota os temperos todos os bagulhos lá não porra, Marcos ué ó, vamos supor que você vai fazer um miojo, certo? hum? e você quer temperar você quer colocar uma salsicha um queijinho e uns temperos o que que você faz? primeiro de tudo você pega e você deixa uma tigelinha com o miojo uma tigelinha com o queijo tudo no peso certo, entendeu? uma tigelinha com os temperos e uma tigelinha com salsicha picada tudo no jeito, entendeu? isso é o o mise en lá sei lá o nome se for a carpetaria tá subindo? olha aí vamos ver olha, eu espero que sim, viu, cara? e aí? a vantagem suja tá, tá, tá sim ah, então vamos reverter aqui eu quero que a minha suba um pouquinho também vamos fazer junto é, que eu tô cortando tudo aqui, né? enquanto você vai montando aí já que você é o experiente vou cortar mais um pouquinho eu vou começar a montar também é, vai cortar é, Marcos eu acho que você pode acho que deixa eu ver acho que é só na hora de montar mesmo que vai então eu vou pega os panos rasgados lá pega os panos rasgados lá tem uma pilha lá no asfalto vai lá e rasga tudo em pano entendeu? tá você já vem montando vou largar os bugs aqui pra você o esquema é parar do lado da cama você sentar no chão e colocar pra descansar lá ele descansa muito rápido porra, eu sou muito burro velho ó, tem que ter o martelo de bolinha, viu pra fazer isso aí fazer o que? a parede o tronco lá acho que tem precisa desse negócio é que o martelo normal não vai? acho que vai também ou na marreta? a minha marreta ó, parede acho que dá sim é quantos panos? é quantos panos? é pano rasgado não é corda, tá? pega ali ó rasgar roupas só rasgar mas já era são quantos? é quatro panos pra cada parede tá beleza independente se é sujo ou não, né? é, acho que sim botão direito carpintaria parede de troncos parede parede de tronco só que os troncos tem que tá aí aham tá colocando? pronto ah, o polega de 80 ele foi pra 124 deu um grau deu um grau ali ó, mas o trampo mesmo Marcos o trampo é levar os troncos entendeu? levar os troncos que é trampo e vai ficando cada vez mais longe viu? já foi os troncos pega sempre de dois em dois mas que isso é loucura acho que dois em dois já é loucura você não acha não? não, dois em dois é de boa putz não pode pano sujo viu? só lavar caraca que posta pode fazer uma parede também com pano sujo é brincadeira ah, e daí? tá fazendo com pano já? deixa eu jogar fora esse jeans largo jeans largo uuuh cadê rasgar a roupa tu? você foi na rua aí? não, tinha uns zumbis aqui no meio do posto eu matei eles e tô pegando a roupa aqui não, Marcos vai ali na rua do lado do lado direito da da conveniência tem uma pilha imensa eu vi lá, cara eu empilhei tudo lá pra botar fogo depois mas vamos pegar os paninhos ó, vou jogar os panos aqui também ó os panos aí depois você tem tem pano sujo aí também depois você lava pelo menos assim eu fico mais leve sabe? pra andar aqui com os bugs tá fazendo mais dois? tô nossa aqui você cortou, hein o Jean ele mentiu velho ele falou que a cada madeira que ele cortava ele tinha que descansar mentira ele cortou tudo rapidão tem dois aqui é, de dois em dois, cara dois em dois ué, ele só pegou um? cadê o outro? ué, tô lá aguentou fracote ué, eu não peguei mano, eu vou peraí deixa eu tirar vou tirar a roupa aqui do meu boneco ele tá ele tá tá ficando nervoso já de tanto calor que ele tá toma, toma ai, pronto Marcio, quando o 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 tá ligado? não é pra lá sem roupa pra ficar perto de mim não, cara ó o o pelo no do peito ó cresceu cê é louco agora sim hein vamos trabalhar de verdade rapaz os dois troncos aqui ó o 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 eu peguei metade de três e deu dois aqui matemática boa pô tá indo rápido até hein se for pegar nem precisa abrir o inventário do chão cê só clica em cima clica com o botão direito em cima do tronco pegar metade ou tudo mais rápido ele pega de uma vez oi 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 pare de dar agachado Marcos é eu sou stealth né pai esqueça tem dois troncos ali dentro Marcos eu tô sem camiseta com um curativo na mão com uma picareta nas costas cê acha que eu tenho medo de alguma coisa? entendi é é só o bichão mesmo doido porra você quer ficar perto de um cara desse no apocalipse zumbi tá ligado? você quer ficar perto de um cara desse você não tem você não tem escolha nossa pior que ficar agachando aqui não é da noite tronco ai tronco aqui ih jambonel cansou Marcos tá ofegante vou preciso parar um pouquinho oi 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 tronca aí deixou? deixei quando se eu passo você me avisa é minha vez minha vez eu tô quatrocentos e quinta quinta tá 166 150 puro papi a musiquinha música eu tirei música pra ajudar no clima do jogo essa música é muito chata tem x-burger? tem hambúrguer fresco nossa as bebidas já tá acabando aqui a sede vou matar na pia mesmo enquanto tem água é aproveita você fica bebendo refri aí vagabundo é verdade acabando com o nosso estoque você não bebe refri também? não eu vou na água lá e na torneira e bebo e tá chovendo tá louco nossa como ajuda essa visão do olho de gato viu ajuda bem ajuda bem a visão do olho de gato mas se tivesse mais mais sei lá mais três caras aqui mais dois caras além de eu e você isso aqui ia construir muito mais rápido viu três caras trazendo construindo três caras trazendo construindo você vê o sufoco que eu passei aquele dia será cara foi triste viu as madeiras estavam muito longe e o Jean ficava fugindo do serviço eu fiquei maluco aquele dia eu fiquei maluco eu não sabia cara eu deixei organizar eu vi eu vi aqui eu falei deve ser do zumbi que ele matou e ele deixou aqui o cara rasgou minhas roupas pra fazer um muro né mano porra nossa é que a gente tá construindo rápido o negócio aqui é né aquelas estão aí vamos ver quanto que tá aqui vai aparecer 581 de 750 tá demorando tá com 50 ainda né é nossa aquele dia eu montei aquela eu montei tudo eu montei tudo sem o multiplicador nossa tem uma lanterninha será aqui perto ah eu não achei viu eu iria muito você não tá com o olho de gato ah com o olho de gato aí cara tô mas não é igual uma lanterna né mano mas é mais ajuda é só nem gato molada ó quer ver aqui ó será que tem como construir tipo aquelas barricadas é tipo com espinhos tá ligado lembra certeza que dá certeza deixa eu ver aqui ó é cercas olha marcos dá pra fazer aqui ó cerca farfada é esses aí coisa que eu digo saca de madeira arame farfado parede de saco de areia eita mano poste de iluminação improvisada isso aqui é importante hein poste de iluminação improvisada e marcos ó dá pra fazer cruz de madeira dá pra você fazer a lápide né é lápide já tô até feliz em morrer sabendo que vai ter um funeral e agora que acabou as madeiras acabou aí certeza daqui a pouco acaba você passou por uns troncos ali que eu vi viu eu tô com o inventário aqui aberto e eu vi uns troncos ali no meio do nada ó tem dois aqui ó aí embaixo eu tô pegando lá da ponta por isso que a gente tinha que pegar aquela camionetezona manja camionetezona vai ter que ser ela viu acho que vai dar uma ajudada aqui viu a gente quebrar tudo mas pelo menos quando essas árvores aqui acabar é a gente vai pegar uma camionete grande e grossa que é aquela lá que aguenta 120 quilos manja aham lutear tudo então ó tem uma van lá perto do bar sabe no bar que eu tava ali em cima uma brancona né não não pra cima não pra baixo tem uma van tá ligado aquela van que tava tipo meio que acho que você pegou ela uma vez de notícia lá jornal sei 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 então tinha uma van igualzinha ela tava 100% só não tinha a gasosa eu resolvo esse problema da gasosa como vou pegar uma lata de refrigerante e encher de gasolina que isso hein ó tá vendo onde eu tô tem dois troncos tem quatro troncos eu pego dois e você pega dois pera aí cara eu acho que são os últimos eu tô pegando a garrafa de refrigerante aqui que eu vou encher de gasolina a gente vai fazer isso agora pegar combustível aqui ó vamos ver quanto que pega ó Marcos 0.24 deu 800 gramas mais ou menos aqui tá bom tá não sei se colocar pelo menos sei lá é 5 de gasolina acho que dá pra trazer até aqui a aqui ó logo ali em cima ó tem tudo isso aqui de gasolina viu despejou despejei vagabundo é só pra trazer até aqui acho que dá cara calma aí que eu preciso dar uma descansada dá pra pegar dá pra pegar duas garrafas da água aqui você sabia que normalmente no porta-mala desses carros sempre tem uma garrafinha vazia ó já peguei aqui ó garrafa de gasolina 0.8 dá sim um litro um litro dá um litro minha moto faz 40 km aqui o carro vai fazer 20 e não dá nem um quilômetro direito ou será que dá vou lá beber uma água peraí eu quero saber como é que faz telhado cara nossa Marcos a gente não chegou nem na lancha ô Marcos sabe o que a gente pode fazer aqui pra não ser burro é vou mostrar aqui a GUT pra você agora velho pra gente economizar tempo tá ligado que tempo é importante velho ainda mais a gente não tem você tá aqui vem cá vou te mostrar vamos uma salgadinha aqui tomar um banho de chuva aqui você tá aqui ó voltei cadê você onde você tá tô aqui no final do muro que a gente tá criando ó eu sou um muro certo certo e sai lá na outra ponta já economiza né é perde um pouco de espaço ali mas dá uma boa economizada de tempo mano já faz aqui ó já liga aqui ó bom acho que as madeiras acabou aqui já viu tem um macacão aqui eu vou vestir nossa o zumbi tá pelado velho nossa eu pareço muito lenhador agora mano com esse macacão aqui tá vendo não você olha que parece vou rasgar uma sopa lá que agora porra escuro é do caralho velho ô marcos aguenta aí que eu tô aqui no banheiro aqui ai bebi água da privada velho perigo rapaz dá nada sentar no chão eu vou no banheiro fazer um pepsi capa anotado tem o que é esse aqui west point for home marty não deixa a minute tá maluco fio tá maluco tá maluco eu vim aqui já mais dois já pra descer já né agilizar essa porra aqui tá fazendo nada na boqueta na boqueta voltei overgrama dar árvore eu acho que essa árvore que eu cortar aqui já vai upar o carpinteiro aqui peraí cortar a árvore e upa? não quer dizer que eu cortar e construir o muro só falta mais dois troncos mas devia upar velho sei lá eu acho que eu pôo mais o lenhador e contundentes longos eu acho que eu pôo mais isso eu pôo a minha corrida agora parede como que vira Fir? você tem que apertar ah já vi já vi já vi já vi lembrei lembrei acho que é no tab cadê oh caralho pô virou velho vampir oh caralho conseguiu aí cara não tô conseguindo mover essa caceta veja que seu pai opa já fiz já fiz já fiz já fiz pegar os planos é que eu tava com medo de construir direto opa upou minha carpintaria tá agora é minha vez mas vamos lá em cima então primeiro só vem só deixa ó marcos vem cá pra você dar uma olhada vem aqui onde? tô aqui tô aqui na rua na rua viado sai do tira o zoom calma eu tirei clica com o botão direito aqui olha quantos zumbis tem meu deus do céu rasgar roupas tudo 64 panos comecei eu vou ficar pesado vou rasgar com você rasga 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 ajudar aqui marcos tá vendo só eu sou um cara que trabalha muito entendeu eu rasgo tem que vai pro meu inventário né sim aí a gente já desce dali do do telefone entendeu faz as barricadas ali e já desce do telefone não dá pra descer do telefone dá respawn